a galera do canal carro antigo beleza vídeo diferente hoje fazendo aqui que eu lixei e vernizei fazer a garagem aqui do do fusca 76 quem gosta cuida então não pode deixar ele na chuva na verdade fazer uma garagem aqui ó cobrir ele legal valeu valeu tamo junto aí e aí ae e aí oi e aí o chatele para o seu traço É isso aí, galera. Ó, sete e meia aí, top demais. Fazendo a garagem ali. Que carro antigo tem que cuidar, né, galera? Se não molha dentro, é fogo. Tamo junto aí. Já se inscreva no canal. Carro antigo, se toca no sininho, deixa seu like. Valeu, valeu. Tamo junto demais. Tchau. 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 Aqui quem não fazia... Top demais. Tchau. 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 Tchau, Ben. Tchau Tchau. Tchau, Ben. Tchau. valeu tio meu meu deus e pouca da noite ai galera agora bota o sete e meio aqui que ta na rua forte abraço ai bota compartilha e tamo junto valeu valeu essa saia ai vai ficar top isso aqui ta escuro vai ficar maneiro só fazer ela toda por igual é fica bacana fica maneiro vai ficar top top demais isso ai galera coloco agora o sete e meio na garagem agora é uma garagem mesmo antes era só uma vaga agora com cobertura agora é uma garagem não tem sol não tem chuva não tem serena graças a deus vamos nessa ae 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 ae